Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento do Amazon Prime Video, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Clary se ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série, que faz parte do mesmo universo de O Silêncio dos Inocentes, veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo dizendo que a princípio a série não terá uma nova temporada, e essa não continuação da série não tem nada a ver com o Prime Video, e sim com o canal original dela, que é o CBS, que não quis mais transmitir a série em TV aberta, lá nos Estados Unidos. Porém, se você percebeu, eu usei a palavra a princípio, e eu usei essa palavra, pois o canal CBS ainda está tentando, junto com os produtores da série, que ela seja resgatada por algum serviço de streaming, inclusive ainda no ano passado, eles tentaram uma negociação com o Paramount Plus, para que o serviço de streaming resgatasse a série, mas essa negociação não foi para frente, e agora com a chegada na série, no Amazon Prime, a possibilidade dela ser resgatada, aumenta e aumenta muito, pois se ela tiver uma boa audiência na plataforma, com certeza o Amazon Prime irá resgatar a série. E se esse resgate acontecer, eu acredito que o segundo ano da série, deve estar chegando aqui no Brasil, entre março e outubro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Clérice, gostou do que viu, e está na torcida para que a série seja resgatada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!